Oi povo, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra responder a tag que eu não sei na verdade se é uma tag que são as 50 perguntas em 5 minutos que a Evelyn, a Evelyn Hegley, a vaquinha mais querida do YouTube respondeu, que foi uma leitora que criou pra ela e mandou olha, Brigitte latindo Brigitte, não participe dos 5 minutos desse vídeo, não que uma leitora criou pra ela e o desafio é responder todas as perguntas em 5 minutos assim como diz o nome da tag, né? e eu quero ver se eu consigo porque os vídeos no canal são bem longos eles costumam ser longos e eu quero tentar fazer um rapidinho vamos começar? o que você odeia e você? eu odeio a minha capacidade de esquecer as coisas muito fácil eu sou muito esquecida, isso me irrita, eu odeio demais se eu pudesse mudar alguma coisa em mim seria isso 2. peso? eu tenho 72 quilos e algumas gramas que eu não sei e tô bem legal com o meu peso não tenho problema com ele não não tenho problema em dizer ele não 3. se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria e por quê? eu iria pra Tóquio não me perguntem o porquê, mas eu iria pra Tóquio eu sempre gostei da ideia de Tóquio e cresci pensando em Tóquio a última coisa que te fez chorar assisti Velozes e Furiosos 7 chorei pra caramba se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? eu não mudaria nada, porque se eu mudasse alguma coisa no passado eu não estaria aqui, agora, no presente eu não vou morrer sem aprender a ser feliz com o que eu tenho aprender a ser plenamente feliz com o que eu tenho quanto tempo você leva pra ficar pronto e sair? olha gente, eu acredito que o último lugar que você estava tava sentada, tomando café com a minha avó comida favorita? bife a cebolada oh, ah, que coisa bem boa amo bife a cebolada comida que você não come de jeito nenhum feijão mexido ai, não dá, nojo não é bom não onze, música do momento see you again doze, viva perdendo o celular oh, coisinha que eu perco eu não sei como é que pode ser tão grande ser tão fácil de perder, gente uma frase sorria, pois o sorriso é o espelho da alma último foi... último show que você foi eu não costumo ir a shows eu não vou a shows na verdade, eu só fui a show uma vez que foi um Planet Atlântida que é show de várias pessoas juntos última mensagem no Whatsapp foi da Erika e ela me disse esses homens e a minha resposta foi tudo um bando de bosta dezesseis última vez que se estressou ah, faz uns dias mesmo faz, faz uns dias acho que foi segunda-feira passada ah, não sei quando é que vai a hora esse vídeo mas faz, faz um bom tempo faz, acho que uns oito dias que eu me estressei pra caramba que eu queria arrancar o pescoço de um fora zé, sério, tira uma selfie e mostra pra câmera só uma pergunta? se não é uma pergunta isso é um desafio é só pra torrar meu tempo e eu não ter mais tempo vou carregar assim tem uma coisa pra dizer pra vocês granduz e câmera ó, ó como ele demora eu cliquei pra abrir a foto ó, viu? demora que é uma loucura tá aqui minha selfie sou eu dezoito uma música com a palavra amor amor por favor não desligue o telefone eu sou sua mulher e você é o meu homem que bela bosta eu juro que eu não escuto essas coisas juro, juro pra vocês mas foi a primeira coisa que me passou pela cabeça o que é feio mas você acha bonito ó, a resposta vai ser bem parecida com a da Evelyn, tá? mas é meus ex sério achava todos eles muito lindos até hoje não acho que nenhum deles fosse feio assim, ó mas as minhas amigas discordam totalmente de mim todas inclusive 20, mostra a sua última foto no Instagram ó, faz duas horas a foto foi essa aqui, ó se você não me segue no Instagram segue lá arroba carlalemos88 foi uma foto falando do vídeo dos batons da quem disse Bernice se você não viu o vídeo assiste também tá aí no canal 21, uma frase que a sua mãe sempre fala eu escrevo diabo que leia a letra da minha mãe a escrita também oh, peço se eu não gosto de ver o de português não veja nada que minha mãe escreveu sério mãe, eu te amo mas estudar da quarta série foi complicado eu estou com sede eu sou esquecida eu quero poder comer batata com queijo sem morrer da intolerância lactose ser amigo é deixar de lado os teus preconceitos as tuas os teus pensamentos sobre uma pessoa e escutar o teu amigo desabafar por aquela pessoa mesmo que tu não goste dela quando você morrer eu não quero que ninguém chore por mim eu quero ser lembrada e eu quero que seja alegre o meu funeral só não quero que sofram por mim eu não gosto que as pessoas sofram em vida vou gostar que as pessoas sofram depois que eu morri que eu não vou estar vendo um livro Ninguém é de Ninguém da Zibi Gasparetto ditado por Lucius é o melhor livro que eu já li um filme Fast and Furious 1 29 uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano não posso falar não não posso falar porque eu acho que quando tu fala as coisas acabam não se realizando tem que guardar pra ti e fazer pensamento pra que aquilo se realize queria ser uma formiga para conseguir esportar 14 vezes o meu peso calça ou vestido calça sempre calça eu uso calça até no verão assim forte do calor as pessoas derretendo tanto de calça o que te faz feliz na TPM não fico feliz não gente eu choro, choro, choro fico emotiva nossa acho que eu ficaria feliz se tu viesse me abraçar e ficasse me dando carinho seja feliz ou não encha o saco simples assim queria ser uma pessoa que vive da maquiagem que não precisasse de outro emprego pudesse viver só da maquiagem só do meu trabalho com maquiagem queria ter já que eu falei da maquiagem que me vem na cabeça sim é o Soleil Tan de Chanel que é aquele bronzer lindo e maravilhoso que eu usei uma vez na vida nunca mais e sempre quis mas não consegui comprar não pelo preço até me propus a pagar o preço mas foi pra não achar mesmo se eu fosse homem só ia pegar a mulher peituda tenho dito uma pessoa que quer conhecer pessoalmente ah gente não sei desse mundo de blog e youtube tem vários assim que eu gostaria de conhecer e tal mas não tem nenhuma assim que eu deseje muito conhecer de ser super fã e tal eu sou muito fã das pessoas que já são minhas amigas eu sou muito fã da Debbie eu sou muito fã da Jéssica eu admiro muito o trabalho delas eu admiro muito a determinação delas e ah não não quer conhecer mais ninguém não sim não sei seria legal se eu encontrasse mas ninguém que eu almeje conhecer que eu desejo muito não não ninguém que seja possível assim cerveja é Heineken ah oh delícia na noite passada eu dormi poderia ficar horas vendo seriado ah oh coisa boa no oh vício oh vida social adeus uma careta tá bonita seu lema não não tenho um lema não tenho ah tenho 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 sim as pessoas são boas até que me provem ao contrário pode ser ingenuidade pode acreditar muitas já fui xingada muitas vezes porque as pessoas acreditam que isso seja ingenuidade mas não sei gente é tão ruim ficar pensando sempre no mal tu ficar parece que tu atrai entendeu então eu penso que as pessoas são boas até que me provem ao contrário até que elas sejam com uma coisa de muito errado pra mim que eu veja não adianta fazer e alguém me contar que eu não vou acreditar morre de medo de aranha ai araquinofobia tenho favor posso ver nem foto daria tudo pra ó bah vou pegar fundo no sentimento mas é que eu olhei pro lado e a foto tá ali eu daria tudo pra conhecer o meu pai assim não precisava nem ele voltar e eu tá né sei lá não sei não sei nem explicar mas eu daria tudo pra poder voltar no passado e apenas observar ele ver como ele era ver os trejeitos dele aquilo que dizem que eu sou parecida eu queria ver se era realmente verdade sua maior qualidade que é um defeito acreditar que as pessoas são boas até que me provem ao contrário isso é um defeito muito grande porque eu quebo muito a cara com isso e eu acredito que é uma qualidade também porque eu sou pura eu acabo conhecendo uma pessoa sem maldade eu conheço a pessoa de coração já aberto assim pronta pra receber aquela pessoa na minha vida seu maior defeito que é uma grande qualidade sou chata pra fazer as coisas as coisas tem que ser minuciosamente certinha se eu puder colocar ali uma régua pra medir as coisas tudo eu vou medir capricorniana sabe isso é um defeito porque tu acaba estressando todo mundo que tá na tua volta porque tu quer ser extremamente perfeitinha naquilo pra mim isso é um defeito porque eu só me ferro fazendo isso as pessoas só se irritam comigo e eu só embrabesso porque elas não deixam fazer as coisas do meu jeito que horas são? são 6h32 5 palavras com a letra V vai, volta, voando viu, venâncio eu vi isso numa novela nunca mais me esqueci não sei que novela era só sei que eu nunca mais esqueci disso indique 5 pessoas pra responder essa tag não vou indicar porque as pessoas que eu indico nunca respondem as vias tags chateada sim, Jéssica é com você mentira já respondeu a tag sim coisas de gaúcho respondeu porque é daqui mas eu não sei ai, não sei tá todo mundo fazendo veda e eu não tô fazendo veda então as pessoas estão ali numa empolgação de veda não sei o que então provavelmente as pessoas que eu indicar se forem responder essa tag já gravaram essa tag pra responder pra postar ela então vou deixar aberto aí quem quiser responder por favor responda e me mande me marque me envie sei lá eu quero ver então é isso, povo espero que eu tenha conseguido a câmera parou três vezes de gravar enquanto eu tava gravando uma porque encheu o cartão outra porque acabou a bateria tá, já parou de contar o tempo dos 5 perguntas e outra agora porque acabou a bateria de novo né porque eu tava com um restinho de bateria eu botei a carregar a reserva e fui responder e daí agora acabou da resenha só coisa assim que é a minha vida e eu espero que tenha divertido vocês essa tag se vocês responderem me mandem e tô me repetindo porque eu já não lembro mais o que eu ia falar porque eu já gravei tanta coisa hoje que eu tô perdida beijo pra vocês espero que tenham gostado não deixem de me visitar no Instagram e não deixem de passar lá no blog pra conferir as perguntas dessa tag tchau